Semana passada a gente teve em Aliana, quem acompanha ouviu, quem não viu vai ver agora um pedacinho porque a gente vai reprisar no início dessa matéria Mas o decorrer dessa matéria de agora, que é um pedacinho do que passou em Aliana passado Cê tá entendendo, né? Entendi, perfeitamente Vai ser uma pré-zepada que a gente preparou com o Dona Irene Não, na verdade, posso falar? Não Deixa eu falar? Você diga só, não diga o que foi Não, eu sei, a gente tava conversando e pensou em fazer uma pegadinha com ela Trollar Trollar A gente tentou trollar uma vez Vamos tirar a onda, que a gente já ligou e não deu certo Aí a gente foi tirar a onda E a reação dela não foi o esperado, viu, Gerson? Que você vai ver agora E, antes de mais nada, a gente não fez por mal Ok? Foi não, foi só por ruindade mesmo Tá certo Que é isso aqui? Quem magia é essa aqui? É, 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 usou na Aliana Entendi Então vai e é No ar Nossa matéria lá na Aliana e depois os bastidores Vai Ela não manda Ela desfila Semana passada participamos do programa da Aliana E durante a viagem aconteceu algumas coisas que você só assiste aqui É o que, Irene? É, quer, quer, querendo que eu vá por aquela escada Vamos Vamos, vamos tentar Tem que ir É, querendo que eu vá por aquela escada É a décima, quarta, oitava Quarta não, né? É quinta vez já, né? Sexta Sexta E a senhora, vamos tentar Hoje a senhora tenta É ver ela conseguir, quer ver? Não precisa Vai, dona Irene Eu vou com a senhora A senhora vai fazer a gente Deixa eu ir por aqui Olha o Zuzu, olha o Zuzu Olha o Zuzu Mãe, vamos por aqui Vai, vai, vai Olha, olha Olha, a gente já está passando assim, olha Olha, olha Manda a escada que a senhora tem que subir Como todos já sabem, dona Irene é fã do Silvio Santos Olha o que aprontamos Já achou que eu vou contar uma novidade para a mamãe? Conta aí Mãe, já só queria contar uma novidade para a senhora não ficar muito feliz Ok Depois que a gente terminou de conversar com o rapaz A gente estava subindo Leila ligou para a gente E ela disse Que como é um programa especial de quatro anos Como vai ter esse negócio lá na Eliana Silvio Santos estará assistindo lá Mentira E ela põe, põe, gente Pé Não, não Pé Ah, lá, tá Goguei o Antônio O que? O que? O Faustão? Silvio Santos Silvio Santos E o Faustão? O Faustão é na Globo? Faustão vai assistir em casa, eu não vi que passar Faustão é o que, Irene? Bom, não diga Ele é uma pessoa tão boa É Respeita, mãe Ela é fã Não, eu seria proibir Não é Não tem do meu Agora eu dou mais não Não acredito que eu vou ver Silvio Santos Sério? Vai, tá lá É a minha loucura Recusei ele É alguma coisa dela, né? E tu tá chorando? Você vai fazer o que com ele, mãe? Quando a senhora vê? Claro, eu quero só que ele pelo menos tira uma foto comigo ou aperta mesmo minha mão Fala, ela é igual a mim com aquele com o Wesley Safadão Tem nada a ver E pra concluir essa história triste, ela faz um apelo Não vai dormir rápido pensar nisso não, amanhã É outro dia Mas perdoe a gente, é mentira Meu sonho é conhecer Silvio Santos Os meninos inventaram uma mentira que Silvio Santos estava assistindo a gente Eu quero conhecer ele Mas ele assiste, mãe Em casa Mas eu queria ele pessoalmente A bichinha Chorou, hein? Desculpe, né? Pronto, agora não sei A gente esperava toda a reação, menos essa Mas eu tenho loucura pra conhecer Bichinha, a Zera perdoa 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 ou não? Perdoa ou não? Só se conhecer Vou fazer a roupa Amanhã Amanhã a gente chegou bem cedo no SBT Olha aqui, Jefferson Parece que foi um choque Tadinha Tadinha Não, mas se a gente conseguir Eu posso até perdoar vocês Agora não perdoa se o povo do SBT não me amostrar Silvio Santos amanhã E é Enquanto eu não venho Silvio Santos eu fico vindo pro SBT Tá, e depois de ver não vem mais, não? A primeira coisa é conhecer Silvio Santos Fala, Dan Eu tenho loucura pelo programa dele Olha a cena, rapaz, olha a imagem dessa mulher Gente, eu juro Rapaz, eu acho que ela caiu com o Silvio Santos, hein? Não sei É sério Eu to vendo a hora ela chega E engole Chega dele Toda semana você engole, né? Vem ver um aviãozinho Ela tá aqui Vem aqui, Dona Irene Vem aqui É Dona Irene não Gente, eu vou revelar Essa pessoa que tá na... Essa pessoa que tá... Essa pessoa que tá aqui na plateia Câmera, câmera Essa daqui Pode, pode mexer aí Pronto Muito bem Aí É ela mesmo, é ela A gente é Dona Irene Você tá chorando, né? Chorando Não Não Você tá chorando? Eu tava chorando de novo Me firma Tá chorando por quê? Vou dar uma história Mas era de rir ou era assim? É a hora de rir É a praia de conhecer Silvio Santos Agora era a rir Vem pra cá Homem desiste e entrega o capacete dos outros É Mas você não vai desapegar nessa ideia não, é? Bora, tá chorando mesmo Ah, tá chorando Dona Irene Cadê? Dona Irene Foi colhido que botou Olha É sério? Rapaz, eu acho que ela tá igual a Azul, viu? Ei, não, 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 não É o vídeo, Dona Irene É doido? Quem vai perder esse show? Irene Aproveite que as câmeras do Que Que É Isso agora... E diga se a gente tá perdoado Tudo em Full HD Agora tá indo tudo pro YouTube Em HD Então a senhora tá... O pessoal tá vendo as pregas da senhora... Do jeito que é... Esse menino chorando... A laguna descendo Então faça o seu apelo ali nessa câmer Aqui Boa tarde Boa tarde, né? Boa tarde, gente Vocês que catuca aí no computador Catuque pra ver se o povo lá de Silvio Santos Leva eu até os pés dele Que eu só fico satisfeito Quando eu ver ele... Ele faz... Eu falar com ele Não quero outro... Não quero mais nada Só falar com o Silvio Santos E eu falei com o Roque Eu acho que... É a senhora que tá usando as palavras erradas Porque a senhora disse no vídeo que Quando vê Silvio não volta lá Não volta mais Por isso que eles não tão apresentando Eles gostam da senhora lá? Oh... Pelo amor de Deus Não é por isso não Porque não quer me amostrar Meu Silvio Santos Mas eu vejo ele Até eu morrer eu conheço ele Eu posso falar uma coisa, senhora? Deus quiser Posso falar uma coisa, senhora? A senhora lembra Dentro do camarim Não, não é mentira não Dentro do camarim Tinha um cara bem altão Meio cheinho Lembra? Era Silvio Santos Era Silvio Santos disfarçado Era não A gente fez uma matéria surpresa pra senhora Foi, vai mostrar agora Você não lembra o que ele fez com a senhora não, gordinho? Foi o que ele fez? Não se abraçou comigo? Então Era Silvio Santos Era, era Vai pra lá, vai pra lá Eles... Vai pra lá, vai pra lá E tá Zabutuado, vizinho Próximo